Olá, taurinos! Sejam bem-vindos ao Irradiar-se. Eu me chamo Isabelle e hoje eu vim trazer mais uma mensagem intuitiva pra vocês. A mensagem de hoje, na mensagem de hoje, nós vamos ver quais são os bloqueios, o que está te atrapalhando a alcançar o que você deseja, tá? E aí cada pessoa vai adaptar pra sua realidade, se é relacionamento, se é afetivo, se é profissional, se é espiritual, familiar, tá bom? Que você precisa trabalhar pra que você consiga se aproximar dos seus desejos, né? Pra que você se cure. Vou usar o tarô do Osho, dos ancestrais, tá? Então, vamos lá. Vou fazer Imitação Cai uma no chão, vou pegar Aquilo que nunca morre Quando cai no chão, eu não aceito, tá? Mas eu vou deixar aqui na mesa No cantinho Vou tirar mais uma, então Uma xícara de chá No fundo, deck e estado de alerta Então, vamos lá, taurinos O que eu vejo, o que eles estão dizendo aqui É que muitas vezes você não confia no seu próprio potencial Tá? Você tem muita... O que tá te afastando disso que você quer É a sua insegurança, eles estão dizendo Porque você... É como se você se preocupasse, sim, em fazer o melhor que você pode Mas você muitas vezes se perde Se comparando aos outros Aqui, ó A carta da imitação Então, muitas vezes Você deixa de acreditar No seu potencial Porque você se compara ao outro E quando você se compara ao outro Você tende A se inferiorizar Sabe? É como se você não se sentisse capaz De conquistar isso Porque tem uma outra pessoa Ou outras pessoas que fazem o mesmo que você E... E aí você se sente incapaz E você acaba por não fazer Então, o que eles estão dizendo aqui É que, de repente, você tem uma ideia muito boa E aí... É... É como se assim Quando você se conecta com você Você tem boas ideias Mas aí você começa a se comparar ao outro E aí você, no final das contas Acaba não fazendo nada Você... É como se você se auto-sabotasse Tá? E aqui, eles estão dizendo, ó Por esse estado de alerta aqui Que sai no fundo do deck Eles estão dizendo Que muitas vezes vocês até fazem Mas vocês se perdem Porque ao invés de cuidar do que vocês estão fazendo Vocês ficam muito preocupados Com o que os outros estão fazendo Com a competição, sabe? Vocês entram muito nesse raciocínio de competição Então, seja lá o que você for Você pode... Para algumas pessoas Vocês podem até começar a fazer isso Mas quando vocês começam a fazer isso Vocês se perdem Porque vocês deixam de se aprimorar Porque vocês ficam... É... Se comparando aos outros Entenderam, Taurinos? E aí a carta que caiu fora, ó É aquilo que nunca morre Ou seja... Que caiu no chão Ou seja... Vocês precisam se conectar mais E entender Que... Que vocês são muito maiores Do que vocês se veem Sabe? Que tudo tem um propósito maior Eu acabei de falar na tiragem de... Virgem, eu acho O que é... Vocês precisam entender Que o que é seu O que tá destinado pra você Ninguém tira E por mais que existem N pessoas fazendo o mesmo que você A forma que você faz Se você for... É... Fiel a você Fiel ao que você sente Fazer isso com amor Por mais que existem Milhares de pessoas Que façam o mesmo que você Nunca vai ser igual a você Sabe por quê? Porque você tá entregando Da sua essência O que você é E o que você é É só você que tem Sabe? O que você é Só você é Eles estão dizendo Sabe? Você não precisa se comparar Porque... Por mais que te imitem Ou tentem te copiar Enfim Nunca vai ser igual Sabe por quê? Porque a fonte é você Então se você criou Alguma coisa Copiaram Tudo bem Eles têm o produto Eles não têm a fonte A fonte é você Você... Como você criou uma Você cria duas Dez Vinte Trinta Porque você é a fonte criadora Sabe? Então é isso que eles estão dizendo Se conecte mais com o espiritual Entenda que tudo vai muito além A sua luz é sua O seu brilho é seu A sua energia é sua Não existe nenhuma outra energia Igual a sua Existem semelhantes E aí a partir do momento Que você é fiel A sua energia E ao que você sente Você começa a acreditar E confiar nisso E a entregar isso Para o universo Você consequentemente Começa a atrair pessoas Que ressoam com a sua energia Pelo que você é Tá? Então aqui eles estão dizendo Que o principal É vocês pararem Taurinos Descompararem E... Pararem de se auto-sabotar Tá bom? Acreditar mais No poder pessoal de vocês Tá bom, Taurinos? Então essa é a mensagem Que eu tenho pra vocês hoje Fiquem com Deus E até a próxima tiragem Um beijo